Oi, oi, oi! Eu sou a Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje eu vou estar fazendo essa bandana com você, a nossa bandana Natal Mágico. A nossa bandana Natal Mágico. É uma peça rapidinha e facinha de fazer. No vídeo passado a gente fez uma outra bandana parecida com essa, né? E esse eu vou estar fazendo essa aqui. Bora lá fazer ela então? É bem rapidinho, essa é mais rápida do que a outra ainda. Vem comigo! Mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. Nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer ela então? Então bora lá! Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Meu povo, bora fazer a nossa bandana Natal Mágico. Essa bandana vai para um dos nossos grupos pagos, tá? Esse é o meu presente de Natal para os nossos grupos. Grupos pagos mensais. Então, vamos fazer ela hoje aqui, tá? Vamos usar cetim, preto, vermelho, branco e dourado, tá? Se afivela, duas vezes dobrado ou igual eu aqui, né? Que eu dobro aqui em cima também, mas é duas vezes. Esse aqui, esse molde aqui, duas vezes dobrado, o cinto, uma vez dobrado e a bandana aqui, duas vezes dobrado. Esse aqui é um flecho de amarração. Se você tiver cetim, aquela fita de cetim, não precisa, tá? Aí é só usar fita de cetim, tá bom? Bora fazer a nossa peça então, vamos pensar com esse aqui, molde aqui. A peça é bem facinha de fazer, rapidinho. No outro vídeo, a gente fez uma ou uma outra bandana parecida, né? Também facinha de fazer, que também vai para outros grupos. Você que participa dos nossos grupos tem essas vantagens, né? Final de ano, sempre eu dou um presente, né? Pra quem está com a gente. Então, bora juntar aqui. Essas bandanas também tem elas um sublimado. Tem elas sublimadas, tem elas sublimadas, tá? O pessoal tava reclamando muito. Ai, mas eu não tenho como sublimar, queria tanto fazer. Por isso que surgiu a ideia da gente tá fazendo elas na costura, né? Vamos fazer piques... Elas também vão estar lá no nosso site pra venda, tá? Bem baratinho, é a graduação, tá? A grade dessa modelagem, que estará disponível lá no nosso site. Pra você, caso você queira aproveitar, tá? Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Ficou assim, vamos pegar a nossa fidelas. Vamos colocar bem no meio aqui. Vamos lá. Se você quiser colocar botãozinho, aqui a gente colocaria botãozinho branco. Vamos lá. 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 Ficou assim. Agora vamos pegar a nossa outra parte aqui. Vamos alcançar. Ficou assim, a gente vai passar uma costura por tudo e deixar só aqui pra gente virar a nossa peça. Ficou assim, vamos lá. Ficou assim. Ficou assim. Vamos fazer piques. E agora, vamos virar a nossa peça. Ficou assim. Vamos pressupontar e já virar e já fechar esse buraco que a gente deixou pra virar a peça. Vamos lá. 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 Ficou assim. Olha só como ficou. Essa é uma peça que estará lá no nosso mundo, nos nossos grupos, hein? Olha só. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. É uma peça fácil e rápida de fazer, como vocês viram. Dá pra vocês fazer bastante, hein? Para os bebês estarem comemorando o Natal aí com vocês, né? Pra vocês estarem vendendo em feira e pet shop. Então, ficou assim. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Então, lembrando que eu vou deixar esse molde aí pra você baixar gratuitamente, tá? Esse molde aqui no tamanho P, tá bom? Esse molde aqui. E a modelagem completa vai estar no nosso grupo. Será o meu presente para um dos nossos grupos. Uma modelagem da outra banana que a gente fez no vídeo passado. E no outro grupo será essa modelagem, tá bom? E se você quer adquirir a modelagem dessas bandanas, tá lá no nosso site, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Eu amo vocês. Beijo, tchau. Fica com Deus, tchau.